Um jovem, uma senhora, Melissa de Paiva, Gibson, permitiu que Deus trabalhasse através dela de uma forma muito incrível, oferecendo perdão e reconciliação, apesar das horríveis circunstâncias. Melissa tinha apenas oito anos quando ela e sua família mudaram para a nação Palau, no Pacífico, onde seu pai, Rui Mar de Paiva, serviu como pastor na igreja Adventista da cidade de Coroa. Sua mãe, Margarete, trabalhou na escola Adventista. Melissa e seu irmão, Larson, fizeram amigos e se sentiram em casa. Tragicamente, um ano depois, um ano e meio, eles que estavam ali, o pastor de Paiva, sua esposa, Margarete, e seu filho, Larson, foram brutalmente assassinados uma noite em casa. Melissa foi sequestrada, abusada, estrangulada, jogada em um barranco e deixada para morrer. Mas, de forma providencial, ela sobreviveu. O autor do crime, Justin Hirosi, ele foi preso e condenado a três penas de prisão perpétua por seus crimes horríveis. No funeral do Estado, realizado no Ginásio Nacional de Palau, Ruth de Paiva, mãe do pastor assassinado, convidou, a mãe convidou o agressor a se apresentar. Colocando o braço em volta da mãe de Justin, ela disse, Aqui somos duas mães. Tenho certeza que a mãe de Justin orou tantas vezes por seu filho e tenho certeza que seu coração está dolorido terrivelmente. Nós os treinamos, os educamos, mas eles têm suas próprias decisões, suas mentes. A senhora de Paiva que havia visitado Justin na prisão, poucos dias antes, ofereceu-se sendo perdão e esperança em Cristo. Pediu que ninguém detivesse esse crime contra a família de Justin, mas, em vez disso, ofereceu perdão e reconciliação. Suas ações mudaram e curaram o coração da nação. Dezoito anos depois, em 2018, Melissa, agora casada e enfermeira, seguiu os passos da avó, regressando a Palau, onde foi à prisão. Ela foi à prisão e conheceu o Justin cara a cara e ofereceu perdão para aquele homem. Essa história incrível é contada no filme recém-lançado Retorno para Palau, que estreou em 16 de março de 2022 lá na cidade de Palau, no mesmo ginásio nacional onde o funeral de Paiva foi realizado quase 20 anos antes. Mais uma vez, o ginásio estava cheio de pessoas, mas, desta vez, todavia, não para chorar, mas para experimentar a alegria e a paz que só Deus pode dar. através do seu perdão e permitindo que a história seja contada através do filme poderoso. Melissa está respondendo ao chamado de Deus para que vá e alcance um mundo ferido para Ele. Melissa, com o privilégio de falar contigo, como você pôde perdoar alguém que cometeu essa atrocidade contra você e sua família? Olha, eu gostaria que houvesse uma palavra que pudesse incluir tudo, mas a forma melhor que eu posso descrever isso é que é um processo. foi um processo e as pessoas não vão e atravessam o processo de forma igual e nem todos têm aqui o mesmo período, o mesmo tempo. E para mim, isso foi trabalhando na minha mente muitas conversas, muitas horas pensando e lendo a Bíblia. Eu era apenas, eu tinha 10 anos de idade, mas mesmo assim Deus estava trabalhando através do Espírito Santo em mim e toda a família, todos oraram por mim e eu penso que tudo isso contribuiu. Mas se eu puder resumir, eu diria que definitivamente, compreendendo que somos, nós não somos melhores do que ninguém, não importa qual seja o pecado da pessoa, porque a realidade chocante é que nós todos pecamos e nós somos iguais aos olhos de Deus. Não parece ser a mesma coisa, mas a gente compreende que não há nenhuma pessoa nesse mundo, seja que faça mal ou faça o bem, Deus os ama e esse mesmo amor, ele dedica a todos nós e quando nós pensamos assim, isso coloca tudo em perspectiva e o perdão não significa que faz tudo certo, novamente, que não gera uma nova amizade, o perdão é assim, há muitas coisas que a gente não quer chegar e poderíamos falar sobre esse assunto depois do perdão. mas definitivamente eu penso que juntando aqui o apoio da comunidade, a fé em Deus e a oração também e permitindo ser cheia do Espírito Santo e perdoar, então, veja, a pessoa talvez nem saiba que você perdoou, a pessoa pode não aceitar, isso não depende de nós, mas nós entregamos as mãos de Deus e deixar que o processo continue da mesma forma que eu posso partilhar. Obrigado por vocês compartilharem do seu coração conosco. Esse processo de perdão é um processo espiritual, dar a Deus a oportunidade. Na sua maneira de compartilhar conosco esse tipo de perdão, o que você diria para uma pessoa que está lutando para perdoar alguém que realmente o magoou? Na história da nossa família, eu creio que muitas pessoas, talvez, veja, talvez não compreendam muito que a minha avó perdoou tão rápido, aparentemente. E muitos anos depois, ela disse, olha, eu não ensaiei, eu não tinha a mínima noção do qual seria o impacto disso. E veja, muitas coisas acontecem e, às vezes, deve levar muito mais tempo, leva muitos anos. Isso é ok, não tem problema. O que é importante é saber o que Deus quer para nós. Talvez nós não possamos perdoar em um mês ou dois anos ou dez, quinze anos. Isso depende da situação. Mas iniciar esse processo um passo de cada vez, faz tudo bem, é ok se sentir mal, mas isso precisa vir de Deus. Ele não vem do nosso coração. O Espírito Santo é que processa esses pensamentos e vai fazendo essas mudanças de forma que nós vemos essa pessoa, outra pessoa. E Deus, então, traz o perdão de uma forma assim, de uma maneira ampla na experiência da sua vida. obrigada pela sua resposta tão graciosa e que Deus continue sendo guiada por Deus, também a sua vovó, também. Esse processo de perdão. Michael, você é um pastor e como você pode dizer que o exemplo de Melissa pode encorajar pessoas com relação ao assunto de perdão? E o que impactou sua vida como pastor? Olha, para mim, a história dela cresceu e cresce significativamente na medida em que nós crescemos juntos e tem me ajudado a compreender como a graça também estendida e quanto isso causa impacto. Nós carregamos coisas conosco, nós não perdoamos as pessoas, é como se nós estivéssemos carregando esse veneno, esperando que as pessoas possam ser curadas. Então, eu procuro e eu acho que é importante procurar que Deus cure as coisas e que nós reestabeleçamos relacionamentos. E isso me ajudou a entender que cada pessoa tem a sua própria história, não importa o que tem por trás da casca, dentro da casca, a trauma, a dificuldade que todos enfrentam. E eles exibem essas coisas de forma externa ou interna. E como pastor, isso tem me permitido fazer perguntas profundas às pessoas que estão ao meu redor e cavar as histórias delas e entrar para entender a origem deles e caminhar com eles a um ponto de entendimento. Então, para mim, e conhecendo a história da Melissa e crescendo com ela, tem transformado a minha visão e como eu vejo o meu ministério. Obrigado, Michael, por essa forma de você apresentar o conhecimento que você adquiriu por esse processo. Que Deus possa abençoar vocês de uma forma muito especial. Um grande privilégio ter vocês como parte da família bonita adventista ao redor do mundo. Obrigado a vocês. de vocês. Obrigado.